Fala show, eu já tô fedendo, tá? Tá Dita aí, dita aí Fala show É muito difícil Tem uma hiena só Não sabe fazer Vou dormir Fecha os olhos Fecha os olhos Não aperta aqui não Só segura A outra mão A outra Segura isso Segura Segura aqui Não aperta aqui Grava eu Não, assim não Você grava não Só esquece a câmera Não tá Não, não é Seguir gravando assim Tá gravando assim Mas não aperta O negócio não Não É pra gravar Grava ou sei Grava direito aí Tirar a mão daqui aí Isso Se tu sabe gravar Mostra o pintado do cabelo Mostra o cabelo A ver ficou bonito Oi gente Olha meu cabelo Oi 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 Vamos falar Vamos aprender a falar Não Fala assim Mamãe Mamãe Fala Jéssica Gás Fala Wesley Gás Fala Anderson Gás Fala Anderson Gás Gás Fala Luciana Gás Luciana Gás Gás Fala Roberta Gás Fala Pedro Gás Fala Marlene Não Fala primeiro Eu te dou Marlene Fala Marlene Marlene Fala Simão Fala Aperta meu peito Fala Simão Fala primeiro Eu te dou Fala Simão Fala Beto Fala primeiro Não aperta meu peito Não Não Morte Agressiva Nossa Tá tentando me apertar minha mão Tá indo de maldade, né? Olha o negócio pro nariz Não, não enfia a mão no seu não Você tá cheio de catar Não Eu vou te morder o seio Não Ai Ai que bosta Ô véi Isso dói Eu vou te morder Para Parou Cuidado Assalta Ah